E aí pessoal, tudo bem? Então voltamos aí com mais uma questão super interessante. É um gráfico, posição por tempo, aonde nos trechos A e B você tem um arco de parábola e C e D você tem outro arco de parábola, com vértices nos pontos A e D. Então essa informação dos vértices é super importante e já já a gente vai discutir um pouco mais sobre ela. Já no trecho BC nós temos um segmento de reta, ou seja, uma reta, um pedacinho de reta. Então isso aí quer dizer o seguinte, entre A e B nós temos um movimento uniforme variado, a aceleração é diferente de zero. Entre B e C nós temos um movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. E entre C e D nós temos um movimento uniforme variado também, pois a aceleração é diferente de zero. Então essas conclusões eu tiro olhando para o gráfico, eu sei que é uma parábola, então é movimento uniforme variado, eu sei que é uma reta, eu sei que é movimento uniforme. Então isso é uma informação bem válida aí para a gente começar a resolver a questão. Então ele quer saber a posição inicial da partícula, mas antes disso eu vou discutir então com vocês aquela questão do vértice. O que informação eu posso tirar em um gráfico posição por tempo quando eu tenho o vértice de uma parábola? A informação que eu posso tirar é a seguinte, a velocidade no ponto A é igual a zero e a velocidade no ponto D é igual a zero também. Por que eu sei disso? Percebam o seguinte, o movimento antes do T é igual a zero, ele vinha diminuindo a sua posição, diminuindo a sua posição, diminuindo a sua posição. A partir do ponto T é igual a zero, você percebe que a posição começa a aumentar, aumentar, aumentar em relação ao referencial escolhido. Então ele está começando a andar, andar, andar na direção em sentidos positivos do referencial. Então isso significa o que? Que entre o trecho anterior e o trecho posterior você mudou a velocidade. Então isso implica que nesse ponto A a velocidade seja exatamente igual a zero. No cálculo diferencial integral nós aprendemos também que a velocidade pode ser estimada no ponto sabendo a direção da reta tangente. Então a reta tangente a esse ponto é uma horizontal, a reta tangente a esse ponto é outra horizontal. E isso me permitiria também concluir que a velocidade nesses pontos vale zero. Então, prosseguindo, a gente quer achar o espaço inicial da partícula. Então para isso eu tenho que utilizar as minhas equações do movimento uniforme variado, porque o trecho AB é um movimento uniforme variado. Então façamos isso. S igual a SI mais VI T mais AT ao quadrado sobre 2. Então o que eu tenho e o que eu não tenho aqui nessa função? Eu tenho a posição final? Tenho. A posição final é o ponto B. Eu tenho a posição inicial? Tenho. Ela vale S0, né? Então aqui eu vou colocar a posição do ponto B. Aqui eu vou colocar S0. Eu tenho a velocidade inicial? Ora, a velocidade inicial é a velocidade no ponto A. E ela vale zero. Foi exatamente o que a gente já tinha discutido. Eu tenho a aceleração? Não, não tenho. Então vamos buscar quanto vale essa aceleração primeiro. Então eu posso usar A é a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT e buscar a aceleração. Então lembrando que eu ainda estou falando do trecho AB. Então eu vou pegar os dados do trecho AB. Então qual é o ponto final? É o ponto B. Então eu quero a velocidade no ponto B. O ponto inicial é o ponto A. Então eu quero a velocidade inicial no ponto A. A vezes T. Então a velocidade no ponto B, quanto vale? Não sei essa informação. A velocidade no ponto A eu sei que vale zero. A aceleração é o que eu estou buscando. E o tempo transcorrido aí entre o ponto A e o ponto B vale 5 segundos. Então beleza. Se eu conseguir achar a velocidade no ponto B, eu posso substituir nessa função. Encontrar a aceleração. Depois eu volto e substituo na outra e aí eu acho a posição inicial, que é o que eu quero na questão. Tá bom? Ela é grandinha, mas ela é bem interessante, como eu falei com vocês. Agora vamos dar uma olhada no ponto B, C, ali naquele trecho B, C. O que existe no trecho B, C? Existe um movimento uniforme. Então no movimento uniforme a velocidade é constante. Então vejamos quanto vale entre B e C, quanto vale a velocidade. A velocidade vale a variação de deslocamento sobre a variação do tempo. Então essa velocidade no trecho B, C é constante e vale 6, né? Ele foi de 10 para 16, então 6, sobre quanto tempo passou? De 5 para 7 passaram 2 segundos, então a velocidade vale 3 metros por segundo. Então essa informação é a velocidade de B, que é igual a velocidade de C, né? Porque aqui a velocidade é constante nesse trecho. Então agora eu vou resolver então essa função aqui do meio. Eu vou ficar com 3 é igual a 5 vezes A, então A vai ser igual a 3 quintos metros por segundo ao quadrado. E agora eu vou substituir novamente essa informação agora aqui nessa nova função. E vou calcular então quanto vale a posição inicial, que é o que a letra A me pede. Então quanto vale a posição de B quando T é igual a 5? Eu vou pegar esse ponto, né? A posição vale 10. A posição inicial de A é justamente o que eu quero descobrir, né? O S0 da partícula. 0 vezes T dá 0. Aqui eu posso escrever 3 sextos, né? Sem problema, eu mantenho a primeira e divido pelo inverso da segunda, né? Multiplico pelo inverso da segunda. E o tempo eu estou analisando as informações no tempo 5 segundos. Aqui só uma correçãozinha. Eu fiz uma pequena... Tive um pequeno erro aqui. Eu tenho que manter a primeira e dividir e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar 3 sobre 5 vezes 1 sobre 2, que dá... Não dá 6, né? Isso vai dar 10, tá? Corrijam aí 3 sobre 5 vezes 1 sobre 2. Então aqui eu tenho 10 é igual a S0 mais 3 sobre 10 vezes 25. Eu posso facilitar um pouco a minha vida, né? Simplificar aqui por 5. Então aqui eu vou ficar com 2 e aqui eu vou ficar com 5. Então vou ficar com 10 é 10 igual a S0. S0 mais 3 vezes 5, 15, né? Sobre 2. E agora basta então passar esse termo para o lado esquerdo, né? Subtraindo 10. Menos 15 sobre 2 é igual a S0. E aí calcular quanto vale essa expressão. Então eu vou ficar com 20 menos 15. Isso vai dar 5 sobre 2. Então S0 vai ser igual a 5 sobre 2, que dá 2,5 metros. Então percebam que eu tive que primeiro resolver a terceira, para depois resolver a segunda, para depois resolver a primeira. Então essa questão é realmente, ela é bem grandinha. Então agora vamos para a letra B rapidamente, para não ficar muito grande o vídeo. Eu quero saber a aceleração escalar no trecho CD. Eu vou apagar essas informações aqui só para ganhar um espaço. Então vejamos. A letra B. A aceleração no trecho CD, ela vai ser calculada por variação da velocidade sobre variação do tempo. É um movimento uniforme variado, né? Como a gente já discutiu. Quanto que a velocidade variou? Ela foi de 3. Lembra que a gente já tinha calculado que a velocidade nesse trecho aqui é 3 metros por segundo. Então ela vai de 3 para 0, né? Então vou ficar com velocidade final menos velocidade inicial, 0 menos 3, sobre variação do tempo. Então de 7 até 10, que é o trecho que eu estou interessado em determinar a aceleração, passaram-se então 3 segundos. Então a aceleração vale menos 3 sobre 3, que dá menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então essa foi mais rapidinha, né? E a última letra C. Quero saber quanto vale a posição, né? O espaço S10 da partícula em T igual a 10 segundos. Então para resolver essa, eu recomendo usar Torrichel, né? VF ao quadrado é igual a VI ao quadrado mais 2A delta S, né? E aí vamos substituir as informações. Observando então esse trecho CD. Então a velocidade final vale 0. Lembra que a velocidade no ponto D vale 0. A velocidade inicial vale 3, né? A velocidade no ponto C a gente já calculou. A aceleração, então, é o que eu quero descobrir. Opa, não, perdão. A aceleração eu já descobri no item anterior, menos 1. E o delta S, esse sim é o que eu quero descobrir. Então vamos calcular quanto vale o delta S. Vamos passar esse 9, né? Esse 3 ao quadrado para o outro lado, subtraindo, né? E aqui eu vou ficar com menos 2 vezes delta S. Então agora posso cancelar os sinais e dividir 9 por 2. Então meu delta S será 9 sobre 2, que vai dar 4,5 metros. Então ele se desloca 4,5 metros. Mas se eu lembrar que o deslocamento é posição final menos posição inicial. E que a posição final dele é justamente S10, que é o que eu quero calcular. A posição inicial dele é a posição C, né? Então eu posso substituir essas informações e calcular a posição no ponto 10, né? Então SC vale 16. Então aqui eu vou passar o 16 para o outro lado, somando, dessa vez, né? 16 mais 4,5 é igual a S10. Então isso vai dar 20,5 metros. Então essa é a posição no ponto 10. Bacana, pessoal? Desculpa ter demorado, porque a questão realmente é grande. Vale a pena discutir um pouco mais. Mas está aí a solução. Tchau.